mas eu acho melhor que chegar de novo né agora não, todo mundo faz o que está ouvindo sim é né, a hora que é a hora que é trocar vocês sempre serão bem vindos e o Maku é o nosso embaixador através do turismo e através da sétima etapa de motembike realmente